Será que eu fiz o imens? Será que na minha primeira vez, algo se rompeu a limbar? Já! Quem que eu não respondo, né, amiga? Ai, mas eu já vou falar pra vocês. Oi, amigas maravilhosas! Estou bem com vocês! Hoje eu já vim aqui, ó, belíssima, pra responder uma pergunta que vocês me deixaram no último vídeo. Estou amando responder essas perguntas, principalmente essas mais babado. Deixa eu só pegar o meu celular. Cadê o meu celular? Tá aqui no celular, eu já estou gravando vídeo com o celular. Eu ia pegar o celular pra ler a pergunta que o amigo me deixou. Mas o celular tá gravando o vídeo. Não reparava a bagunça da cama, estava me maquiando ali, como você pode ver. Me perguntaram se quando eu fiz aquela cirurgia lá embaixo, a te transformar o jubileu na shibiru, ou seja... Eu já respondi muitas dúvidas, só que essa eu nunca respondi na minha vida. Por isso, por isso que eu trouxe aqui pra esse vídeo. Tão icônico! Ai, eu amo! Então, se você tem alguma dúvida que nunca ninguém me perguntou, aumenta aqui que eu respondo. E depois de tanto suspense, que nem é tanto suspense, né? Você já viu no título desse vídeo. Será que quando eu construí... Quando eu construí, não, né? Quando o médico lá na Tailândia construiu minha querida, digníssima, amiga Borboletinha, Larissinha... Shibiru, como eu chamo. Ele fez um imen? Pode falar imen ou esse vídeo vai cair? Eu não sei, vamos ver. Será que eu fiz um imen? Será que na minha primeira vez algo se rompeu ali embaixo? Quem que eu não respondo, né, amiga? Ai! Mas eu já vou falar pra vocês. O médico não faz um imen. A gente não tem um imen. A gente não... Não rompe nada na nossa primeira vez. Mas você sabe o que que é o imen? O imen é uma membrana bem fininha que algumas mulheres têm, que algumas mulheres até, mesmo sem ter relações ali de love-love, podem acabar rompendo em atividades físicas. Então é algo que nem deveria ser questionado, né? Porque, sei lá, não faz diferença nenhuma. Pelo menos pra mim, na minha cabeça, na minha concepção, eu ter ou não ter tido nunca foi uma questão. E eu nunca tinha pensado nisso até alguém fazer essa pergunta. Isso que eu tinha acompanhado há muitos e muitos anos, e eu nunca pensei nisso. Por isso que eu achei essa pergunta tão, assim, fora da caixinha, né? Porque o que o médico faz nessa cirurgia? Ele faz ali a parte toda estética, pra ficar igual uma borboletinha de mulher já nascida com borboletinha. E também a parte funcional lá dentro, o que é mais importante. Canal, o buraquite ali, a uretra pra sair o xixi. Então tem toda uma construção. Só que a construção de um ímã, essa outra pelezinha, não é uma coisa necessária. Então não é feito por padrão em cirurgias. Mandy, mas se eu quiser, eu posso pedir pro meu médico colocar? Olha, eu não sei, eu acredito que sim. Porque tem mulher cis que, às vezes, coloca, né? Pra dar de presente pro marido. Já saiu nas notícias aí, né? Mulher faz plástica pra ficar virgem de novo de presente pro marido. Eu, Amanda, desculpa, gente. Acho isso um pouco desse lá. Why? Pra quê? Mas cada uma com sua vida, cada uma com seus desejos. E cada uma com sua satisfação também, né? Até se tiver alguma amiga trans que fez essa cirurgia e me falou Beth, por favor, coloque ali também. Me conta que eu posso trazer aqui o caso pra vocês. A pergunta foi respondida. Mas vocês estão sentindo essa vibe do canal que tá um pouco diferente? Eu tô trazendo vlogs também, mostrando o dia a dia pra vocês. E hoje eu fiz uma coisa muito sapecosa na minha cabeça, gente. Vocês perceberam que eu tô com isso aqui na cabeça? É porque eu cortei minha franja! Amiga, sim! E eu vou mostrar meu novo cabelo pra vocês hoje. Depois que você ver todo esse processo. Porque eu gravei meu dia e como é que foi cortar essa franja com minha irmã cabeleireira. Posso dizer que eu cortei meu cabelo em casa. Porque minha irmã mora no mesmo pacho que eu e ela, cabeleireira. Então eu corto meu cabelo em casa. Olha meu cabelo! E hoje eu acordei assim, ó, belíssima. Porque meu cabelo tá bafo, tá lindo, né? Você só elogiou ele. Não vou me estragar ele. Não vou me estragar não, amiga. É que hoje eu acordei assim, ó, com fogo lá atrás, pra fazer uma franja. Marcelo coloca aqui na tela por que eu quero fazer franja. Porque estou obcecada na Sabrina Carpe. Entrei essa franja dela, tá todo mundo usando. E eu falei, por que que não? Por que que eu não posso ter esse cabelo também? Só porque meu cabelo é cacheado e talvez minha franja fique aqui? Pode ser, a gente não sabe. Mas é isso que vai ser o vídeo de hoje, gatinha. Vocês vão me acompanhar em mais uma aventura capilar. Dessa vez cortando minha franja. E já teve vídeo aqui, acho que umas três vezes que eu fiz a mesma coisa, né Marcelo? Gente, eu nunca mais vou cortar minha franja, eu vou lá e corto franja. Gente, nunca mais vou cortar franja, eu vou lá e corto a franja. E hoje estou aqui novamente. Então tudo que eu falo pra vocês sobre o meu cabelo. Pode ter certeza que uma hora ou outra eu vou fazer diferente do que eu falei. E eu vim aqui com o meu pijão pra mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, vocês gostaram, gente? Olha, camisinha do Cinnamon Roll. Um pijão de ursinho. Cinnamon Roll. E meu Crocs Pokémon. Era até muito fofa, né? E também sabe o quê? Hã? Uma baguncinha. Não, deixa eu falar por que que tá assim. Olha, gente. Por que que vocês acham que esses cobertores estão aqui? Por quê? Porque a nossa filha mijou na cama, né? A Beverly fez isso aqui na cama. Poxa vida. E aqui, a gente vai ter vídeo depois também que eu vou falar pra vocês. Não sei se vai ser nesse. Pode ser, Marcelo? Pode ser. Gente, eu tô muito falante. Eu sei que vocês estão me mandando mensagem dizendo que estão adorando essa nova vibe. Que eu tô recebendo e eu tô amando que vocês estão gostando. Mas a gente vai reformar essa área aqui. A gente vai transformar na nossa sala do prazer, né amor? Do prazer? Nossa sala do prazer. Porque eu precisava de algo diferente pra apimentar as coisas, sabe? Eu precisava comprar uma máquina de lavar roupa. É um prazer, hein? É um prazer ter roupa. Pegar a roupa quentinha da secadora. Ah, não tem nada melhor. Então a gente vai transformar essa área que é a área do café. Do... De lavar roupa, com a mesinha que eu já comprei e tudo mais. E aí fica bafo. Mas deixa eu não arrumar, né? Porque o vídeo não vai ser assim. Ah, não vai, é? Não, deixa eu me arrumar que depois ainda tem que tomar banho, né? Passar uma coisa pra desamarelar um pouco. Porque louro é difícil. Mas aí, já volto, gatinhas. Mas, gente, antes. Olha o estado da piscina. Olha a pessoa que não tem vergonha na cara de gravar vídeo pra vocês com a piscina nesse estado. Mas assim, nunca na minha vida eu sonhei em ter uma piscina. A pessoa trabalhava em telemarketing, quem dirá ter uma piscina? Agora que eu tenho, eu vou gravar vídeo com a piscina até suja, né amor? É verdade. Ó. Nossa, ia fazer quadradinho. Tá? Deixa eu me arrumar. Tchau. Já tô arrumada pra cortar minha franja, gatinhas. Olha, vamos lá, gente. Agora é a hora. Ai, recebem por mim! Brincadeira. Não vou cortar minha franja sozinha. Minha irmã tá aqui comigo. Ela é cabeleireira. E ela que vai cortar a mãozinha dela. Ai, que unha belíssima! E ela não quer aparecer porque ela tá de pijama. Mas eu falei pra ela que eu acabei de tirar meu pijama também. Mas como tá de manhã, vocês me conhecem, né? Eu encasquetei de cortar minha franja logo que eu acordei. Já acordei ela pra fazer minha franja. Porque sou uma pessoa que eu não tenho paciência nenhuma. Eu preciso tudo na hora. E ela topa porque ela me ama, né, Mona? Exato. Exato. E é isso, gente. Será que eu vou ficar igual a Sabrina Carpenter? Ai, eu acho que ela não é tão bonita quanto eu. Brincadeira, gente. Olha o sonho da Sabrina Carpenter. Nem humilde. Nem humilde. Brincadeira, gente. Meu sonho é ter 1% da beleza com a mulher. Agora a gente vai começar a cortar o cabelo. E eu sei que talvez eu me arrependa. Porque todas as vezes que eu cortei minha franja, eu me arrependi. Só porque meu cabelo tá belíssimo agora, eu invento moda. Mas é isso, né, gente? Cabelo cresce. E vamos lá, vamos lá! Eu quero que tu corte bem aqui assim. Acho que o dela é aqui nessa parte. Esse aqui do cabelo é crespo. Quando tu usar crespo, ele vai encolher. É verdade, temos esse ponto. Meu cabelo é um cabelo cacheado, né, amiga? Meu cabelo deve ficar aqui, né? Tem que ter um pai em tudo. Mas se tu que escolhe, tu vai. Corta então, como tu falou, um pouquinho maior. E a gente vai vendo como é que fica. Mas eu já queria franja aqui assim. Quer uma franja vegana? Não, não quero uma franja vegana. Ai, eu acho muito esse style. Não, é legal, né? Mas não pra mim, eu não gosto. Ai, eu não gosto. Gente... Agora não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás, gente. Um lado com franja e outro sem. O que vocês acharam? Primeira parte feita. E o que que é, mano? Eu tenho que decidir o quê? É que assim, cara... Não, eu tô rindo de estar feio. A gente fica diferente, né? É que assim, ok? Pra não ficar no teu olho, eu tenho que tirar um pouco mais. Só que quando tu usar crespo, isso aqui vai ficar diferente. Esse é o problema, sim. Daí tu poderia usar ele assim, ó. Pro lado. Mas assim, é... Ah, eu gosto, mano. Assim, o que vocês acham, gente? Olha, claro que meu cabelo, a gente tá sujo. Eu vou tomar banho, depois a gente vai finalizar ele direitinho, né, mana? Mas... Eu gosto de botar ele pro lado e fica com o negocinho aqui caído, né? Que a gente vai soltar, fazer aquele cabelo bem... Garota coreana, que tem um coisinho aqui, sabe? Mas tu quer um retinho, Fibriana? Não, não, não! Entendeu? Não! Não! É que tem uns que é aqui, assim, mais reto. E depois... Meu irmão faz uns cabelos muito loucos, gente. Mas eu não sou tão... Eu já fui louca assim. Hoje em dia, a pessoa tá com mais de 30 anos, ela já não é mais tão louca, né? Ou pode ser. Deixa eu dar uma grafilada aqui nessa franja. Dá uma o quê? Grafilada? Eu quero repicadinha. Repicar, ela quer repicar meu cabelo. Vamos lá, então. Amigas! Olha! A franja, amiga! Marcelo! Ai! Meu redemoinho aqui, gente. Porque eu ainda não lavei o cabelo, né? Cortei aqui, ó. Depois vou lavar e vou finalizar aí. Mas deixa eu falar porque que eu queria. Franja pra fazer isso, ó. Eu tô me sentindo... Eu tô sabendo a carpenter com esse cabelo. Bem carpinteira. Amigas! Ai, eu fiquei muito fofa. Isso que eu nem me maquiei, nem me arrumei, nem nada. Esse foi a minha aventura. Esse foi o meu cabelo. Esse foi o meu surto do dia. Agora, se eu enjoar dessa franja... Vou ter que esperar o cabelo crescer, né, amiga? Mas eu quero que você me conte aqui nos comentários, tá? Pode ser muito sincera comigo. Eu quero saber a verdade. Se você gostou ou não gostou. Se combinou comigo, se não combinou. Comenta que eu quero saber. Pode ser muito realista, Mandy. Não gostei, Mandy. Gostei, Mandy. Você fica muito fofa de franja. Mandy! Franja não combina com você. Mas assim, eu tô me sentindo muito fofa. Nossa, dá pra fazer muito penteado. Muita coisa legal. Sem contar que minha franja também tava um pouco mais danificada que o resto do cabelo. Porque eu passei muita chapinha, né? Então, agora já dá uma revitalizada nessa cara. Mirei... Mirei na Sabrina Carpenter, hein? Quem é que eu acertei? Comentem aí que vocês sempre fazem as melhores. Mas eu não vou mentir. Eu amei, eu gostei. Eu fiz aqui, ó. Um cabelo diferente. Dá pra usar a franja de diversas formas. Eu achei que com o meu cabelo preso, essa franja ficou bafônica, né? Só que minha franja não está tão curta. Por quê? Porque meu cabelo, ele é cacheado. Então, na hora que eu lavar, minha franja vai encolher. Eu tô até com medo dela ficar menor do que deveria ficar. Mas eu tô me sentindo belíssima. Eu achei que essa franja deu um tchan. Deu uma renovada. Manda 2025, quase, né? Metade 2024. Mas eu amei, gente. Ai, é tão bom a gente dar uma renovada, né? Eu acho que combinou com esse meu look também. Que eu tô uma garotinha, assim, uma bem dona de casa. Bem família tradicional. O que vocês acharam? Eu estou me amando. E eu quero que você seja muito sincera. Comenta aqui o que você achou do meu cabelo. O que você achou dessa franja. Pode descer a linha, se você não gostou. Mas, assim, né? Nada vai mudar. Porque meu cabelo não tem como voltar. Agora é só esperar ele crescer. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Uma coisinha bem caseira. Bem amiga pra amiga. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu amei. Amei. Amei demais. Eu mais amo fazer esse vídeo nessa vibe. Responder essas perguntas que vocês têm. Até se você tiver alguma outra pergunta. E, nossa, eu tô falando demais. Eu podia ser radialista. Você pode comentar que eu respondo. Respondo quase tudo, gente. Hoje em dia eu respondo tudo. Pra falar a verdade, né? Olha essa pergunta que eu respondi hoje. Quem é que vai responder isso pra você? Se não é a Mandy, né? Deixa essa pergunta aqui que eu também tô respondendo pelo YouTube. Tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Olha só. Tô muito dorameira, né, gente? Só com pareçãozinha assim. Deixa o like, comenta. Um beijo da Mandy. Tchau.